Doutora, eu queria voltar a retomar o assunto da questão de agressão sexual, estupro, enfim. A senhora é favorável, por exemplo, ao instituto, não sei se instituto, enfim, mas a castração química, que é algo que se fala muito, tem uma polêmica, o que seria? As pessoas, às vezes, entendem de forma errada. Gostaria que a senhora explicasse o que seria essa manobra, medida, enfim. Isso é extremamente favorável à castração química. A castração química, diferentemente do que as pessoas imaginam, não é a extirpação dos órgãos genitais daquele criminoso. A castração química são dosagens hormonais naquele que pratica o crime sexual, seja o pedófilo, seja o criminoso sexual. Pedófilo não, desculpa, porque a pedofilia, necessariamente, aquele que pratica um crime sexual contra a menor, necessariamente não é um pedófilo. O pedófilo é uma doença, é uma parafilia de atração por crianças. E nem todos os doentes praticam crimes sexuais contra crianças. Então, olha a situação. O pedófilo é aquele que detém uma doença de atração sexual por crianças. Às vezes praticam crimes, às vezes são controlados, de forma ali a nunca sair da esfera mental. O criminoso sexual, quando ele pratica o crime, a abordagem, em outros países, seria a abordagem voluntária, em que para que ele faça jus a benefícios de progressão de pena, ele receba doses hormonais para que a libido seja ali retirada, que a ereção não tenha efetivação. Ou também como pena, como pena seria a castração química. Eu sou extremamente favorável, trabalharei para isso, para que o Brasil tenha coragem de implementar uma pena dessa forma. Tem países que implementam? Muitos países, inclusive, do primeiro mundo. Você sabe de algum mundo? Da Europa, a gente fala em Suécia, a gente fala em Estados Unidos, a gente fala em Alemanha, França, a gente tem muitos países de primeiro mundo. E é uma coisa reversível, por exemplo? Sim, é a dosagem hormonal. Você vai controlando? Sim. Também não significa que, com essa dosagem hormonal, aquele agressor não tenha o ímpeto criminoso. Aí, outras modalidades de crimes sexuais, aquele criminoso pode praticar. Mas uma pena já ali colocada, já inibica o próprio genital, aquele criminoso pratique crime sexual. Não, 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 não